Vem de Val da Farmácia, vereador com a gente! É 25 mil! Eu vou de Val, eu vou de Val, vou sim! Eu vou de Val, vereador, eu voto 25 mil! Eu vou de Val, eu vou de Val, vou sim! Eu vou de Val da Farmácia, eu voto 25 mil! Martinópolis quer um vereador de verdade, que cuide do povo e trabalhe pela cidade! É Val da Farmácia, vem de Val com a gente! Eu voto 20 mil! Val é honesto e competente! Eu vou de Val, eu vou de Val, vou sim! Eu vou de Val, vereador, eu voto 25 mil! Eu vou de Val, eu vou de Val, vou sim! Eu vou de Val da Farmácia, eu voto 25 mil! Eu vou de Val, eu vou de Val, vou sim! Eu vou de Val, vereador, eu voto 25 mil! Eu vou de Val, eu vou de Val, vou sim, eu vou de Val da Farmácia, eu voto 25 mil. Eu vou de Val, e você vem também. Val da Farmácia Vereador, é 25 mil.